E aí, finalmente, eu saquei o que precisava do remédio, com urgência. Eu estava em crise, a coisa foi ficando evidente para mim. Eu conheço os sintomas, desde 2003 eu luto cotidianamente contra os efeitos devastadores do transtorno bipolar e tem me dado muito bem. Porque é como a gente estava dizendo antes, é da minha natureza ser dócil, é da minha natureza, eu não quero mudar isso. Só que eu não sou servil, eu não sou servil. E as pessoas, quanto mais frágil autopsicamente, mais querem que eu seja servil, mais querem que eu obedeça. E é horrível. Você corre à frente. Você... E de que modo o tempo desse que ele propõe? É, como você vai à frente como pastor, como exceção, como desertor. Eu não tenho a menor dúvida, eu vou como desertor. Eu não tenho a menor dúvida, 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 eu 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 tenho